Música Meus queridos e minhas queridas, uma das coisas mais aclamadas na história deste canal foi uma live onde eu junto com diversos outros amigos assistimos uma obra-prima chamada Killer Bean Que basicamente é uma mistura de John Wick com um grão de café, acredito se quiser Apesar de eu diversas vezes confundir achando que é a porra de um feijão, se trata de um grão de café que é basicamente a mesma coisa do John Wick Basicamente é um assassino de aluguel trabalhando pra uma empresa aí, matando diversos capangas do mal E brother, o filme é totalmente alucinante, tá ligado? Caso você ainda não tenha visto a live, eu vou deixar linkado aqui na descrição pra você não ficar de fora, tá? Assista essa live primeiramente completa, onde a gente assiste o filme inteiro dublado em português do Brasil, inclusive, tá? Pra que você tenha um contexto do que você está prestes a ver, porque hoje iremos assistir o primeiro episódio de Killer Bean 2 Pois é, acredito se quiser, muitas pessoas vieram me falar que já tinham lançado a continuação oficial do Killer Bean Eu achava que era bait, até que eu parei pra dar uma olhada melhor no canal do criador do Killer Bean, né? Que no caso é o diretor chamado Jeff E basicamente eu vi que o segundo filme do Killer Bean foi sim lançado, porém, em partes Ou seja, ele ainda está sendo lançado no momento que você está vendo esse vídeo próximo do lançamento, tá? E hoje vamos ver do que se trata o primeiro episódio da tão aguardada continuação da franquia do café da bunda marrom, tá ligado? Porém, contudo, entretanto, eu não vou assistir isso sozinho, né? Afinal de contas, a dinâmica entre amigos sempre é muito melhor quando você está vendo uma parada que é bizarramente boa E eu vou deixar claro desde já que eu sou apaixonado pelo primeiro filme do Killer Bean, tá? Apesar de ser uma pérola, ele é muito bom, tá ligado? É um filme que te engaja bastante, você quer ver o que vai acontecer no final das contas E é por isso que estávamos todos esperando pela tão aguardada continuação da parada Foi exatamente por isso que eu decidi chamar todos os meus amigos que estavam naquela calda do Killer Bean, tá? E mais algumas pessoas especiais que vocês vão ver ao longo deste vídeo Cujos canais eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Então, sem mais delongas, vamos partir direto para o que interessa E vamos assistir pela primeira vez aí o primeiro episódio de Killer Bean 2 Bora, meu consagrado! Ok Olha o RTX1 Olha o RTX1 mesmo, hein, mano? RRTX1, né? Cara, é um fudido do McDonald's Eu canso se eu posso ser um sujo durante essa reunião e não me vejo eles não se notarem Eu estava pensando em transferir para o departamento de eggs Eu ouço que seus benefícios são muito melhores Mano, eu nunca vou voltar para o retorno O que fazemos com esse trabalho? Ei, você ouviu o que aconteceu na noite? Yo, isso é louco! O que vamos fazer agora? O que vamos fazer agora? O que vamos fazer agora? Espero que os copos não apareçam hoje Eu gostaria de tomar um minuto Ah, o primeiro não tô, mas foi só um cara que fez a voz de todo mundo Ah, foi? Eu vou ter um grande colapia que eu ia falar com o Guilherme Ah, você disse que eu realmente disse isso? Diga-me que ele não disse isso O que está errado com você? Isso é louco! Relaxa, eu estou brincando Espere-me, meu irmão Ok, ordem! Todos, sejam lá Esse jogo não foi engraçado, cara Ok, todo mundo, escute-me! Eu chamo essa reunião de emergência hoje porque... Alguns de vocês podem ter ouvido... Eu sei, eu não conheço esses caras Parei, eu tenho todo mundo, eu vou falar que ele foi morto ontem Ah, o Caputino, velho Nossa, a morte do Caputino foi a melhor coisa do primeiro filme Eu sei... Espera, eles são tipo... Eles são feijões ou eles são... Eles são... Eles são... Grão de café Ah, tá... É porque eles são Caputino Por favor, o Caputino vai nos pagar agora, certo? É, o Caputino foi morto É, o Caputino foi morto Como isso aconteceu? É, é Killer Bean 2 É, é Killer Bean 2 É, 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 é Killer Bean 2 Alguns dos nossos garotos tiveram um parque de noites antes E eles estavam todos dançando E eles estavam passando 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 E eles queriam botar a música Ah, acabou Não, não, não Eu sei tudo isso Eu quero dizer, o que aconteceu depois disso? Oh, sim, então Depois disso, DJ Bean Turned up a música Instead of turning it down Então, Killer Bean Hung up E eles keptem dançando Ah! No, eu sei Eu sei, depois disso E aí Depois disso? Oh Ok, então Então, Killer Bean Crashed his car Into a dance party Right quando eles Fim de dançar Can alguém Juste me Quem Killed Caputino? Well, We não Know Who Killed Caputino I mean It just Happened Last Night But I'm Pretty Sure It was Killer Bean Man, eles ainda Parecem em Nuggets Do McDonald's When it happened Uh No, his name Is the Flama das Nessas Um de todos Yeah But That Comunidade Is the Great singer Or I just killed That exam Right? It's not like His name Is Mob Boss Murdering Nossa, que susto Cara Actually That's a really cool name I think I want to be called Mob Boss Murdering Bean From now on I gotta check if that name is taken If you do that I guarantee you will never work for another Mob Boss again You know what? You're right I gotta think about my career first What about Vegan? He was He was Oh shit Oh shit Oh shit No nada I know I know I know I know É um café, é verdade, é um feijão... É um feijão, certo? Sim, sim. Não tinha feijão fêmea no primeiro filme, né? Claro, porque são todos cafés. Ah, é. Por que está todo mundo olhando para mim? Você é uma fêmea de garota? Sim. Maravilhoso. As fêmeas de garota não existiram. Por que você pensaria de algo tão estúpido? É um fêmea de garota não existiram. É um fêmea de garota não existiram. Muito bem, muito, muito, muito. E o que? Você quer dizer que é uma fêmea de garota não existiram? É claro, nós já estivemos aqui há muito tempo. Eu acho que vocês não já não viram. Eu quero pensar em voltar muito bem. Ah, não! Ah, não! Oh! Ai! Meu deus que reticom, mano! Isso é louco. O maior plot twist da vida, velho. Bem, eu não posso te ajudar. Não é como eu estava escondendo. Eu quero dizer, olha. Eu tenho longa a cabeça e a minha voz. Exato! Oh, eu só pensava que você era um Jason Momoa wannabe, que ainda não foi por pubertas. Você sabe o que isso significa? Todos nossos homens e tristes têm sido verdade. Esse é um momento histórico para todos os humanos. Nós estamos vivendo em um mundo maravilhoso e um mundo cheio de possibilidades infinitas. Esse cara gravou de uma caixa de sardinha, velho. Você sabe o que isso significa? É, exato. Eu já estou olhando para o FB Mal Beanbutts esse tempo. Ele falou bunda de feijão fêmea. É, eu ouvi isso também. Vocês são realmente estranhos. Eu preciso trabalhar com meu resumé. Olha, eu não me importo quem é, mas alguém precisa pagar a nossa trabalho. Eu estou movendo crates da caixa de sardinha para a caixa de sardinha por os últimos 4 anos. E eu quero ser pagada. Para quê? Espera. Então você está movendo crates da caixa de sardinha para a caixa de sardinha? Sim. O que? Eu estou movendo crates da caixa de sardinha. E eu quero dar uma caixa de sardinha, também. Nossa, que bom! Espere, o que é o FB Mal Bean? E eu quero dar uma caixa de sardinha. Que tipo de bosta? Você dorme toda essa semana? O cappuccino está morto. Espera. O cappuccino está morto? Espera. Você tem que pagar nos agora. Ai, ai, ai. Não é possível, mano, não. Essa é provavelmente a nossa reunião do Discord. Parece a nossa reunião do Discord, mano. É o Trello esse daí, nossa. É o Trello, mano. Eu quero dizer, como, nossos próximos passos. E os passos que a gente vai fazer para o nosso próximo vídeo. Já não, tá ligado? Ele quer dizer, o que a gente vai fazer sobre nossos trabalhos. Como a gente vai pagar por toda a trabalho que a gente está fazendo? Sim, exatamente. Obrigado. Bem, você sabe o que? Me fala louco, se você quiser. Mas eu digo, nós devemos apontar o Killer Bean. Tem que terá algum tipo de recompensa para o capturá-lo. Sim, ok. Lembre-me de novo o que aconteceu nas últimas duas vezes que a gente encontrou o Killer Bean. O que aconteceu foi, ele cruxed his car into the dance party e então, os Beans começou a ir atar para o que ele está atar. Sim, eu sei o que aconteceu. Eles todos moraram. Todos moraram. Todos moraram. Todos moraram. Todos moraram. Todos moraram. Você sabe o que? Isso me lembra das palavras de acúrição de advice que meu pai sempre diz quando eu farei com algo. O que ele disse? Ele disse... TROGUE! Acabou, velho? Eu acho que não. Acabou de começar, não é? 20 minutos? Acabou de começar, então tá certo. Caralho, essas transições do Muffin V, que é, mano. Você viu? A skin da Glock vai derrubar é bastante, velho. Mais merch. Mais merch, velho. Mais merch, velho. Mais merch, velho. É, mas é. Para suportar a nova série de Killerbeam por favor visite www.killerbeammerch.com A esse gorro? Quem que vai usar esse gorro? Tem uma marcaria, velho. A silhueta dos bichos parece a cabeça de um puta. Eu acho que acabou esse primeiro episódio, hein? Não é possível. Já passou 20 minutos? Acho que já. Não. Não. Não, não passou, não. É isso mesmo. Tá, eu fiquei com medo de ter acabado. É possível. Eu tô triste de ter acabado. Ok. Ô louco. R.T.X. Tá, eu tinha acabado aí o primeiro filme. Ai, meu cotovelo, meu cotovelo não, meu joelho. Ai, ai. Vai a bundinha dele, velho. É a agência agora aí, eu tô indo atrás dele. É. Gostei da música. Dramatic entrance. Dramatic entrance. Eu sinto falta da voz do Majin Buu dublando ele, velho. Caramba, da boca, velho. Oxe. Cara, é o Sonic. É o robô de impista. Eu tenho uns feijão, agora tá tudo tendo cabelo, do nada. Do nada? É, nunca tinha cabelo, tá ligado? É, porque vocês vão tá tendo cabelo. Os katek também, né? É que os caras gastam tanto pelo feijão, eu nunca tinha que fazer um banheiro. Exato, e agora... E agora representam a dignidade. Muito bom. Ah, ele é protagonista também, que tem cabelo diferente. Mas cadê o cabelo espetado? Ah, mano, ele é o... Ele é o feijão cadeirante. Ele é o Lester, mano. Klesser, Kessler. Mano, é o Lester, velho. Lester? Quem que é Lester? Do GTA V. Ah, tá. É o cara hacker. Não, mas ele é cadeirante. Ele é o... Ele é quem? Ele é quem? Ele é o Lester. O Xavier. O Xavier. Tô chegando aqui. Eu não estou falando sobre meus looks. Vai ser um banheiro, Killer Bean. Talvez eu streamo isso. Talvez eu streamo a morte. Killer Bean. O que vocês vão ver é o stream de minhas balanças. Eu vou ravagar, meus filhos. streama aí, meu nobre. É legal que o cadeirante, ele não tá com medo de um cara com uma bavuca, né? É, e foda-se. Caralho. Pô, meu caro, é que meu PC tá acabando já. É, mano, essa RTX tá embaçado, velho. Tá bom, gente. Tá bom, gente. Minha hd, mano. Minha bunda de café marrom tá aí ainda, velho. GAMES ONLINE é aqui na GAMES Sky. Olha. Ele não pegou essa máquina pra comer o que será agora. Os drones é tipo o Wino cobrar o caju, tá ligado? Ah, vai tomar a roupa aí. Ah, vai, 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 vai. Kessler. 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 Quanto será que vale a skin dessa arma dele no CS, velho? Quanto que dá pra postar nela? Ah, não tem que escapar, gente. É, aí, aí. Não tem explosivo que pode passar por isso. E, veja o que? Eu não saio por muito tempo. Você quer saber porquê? Porque eu tenho uma 6 meses de suplência de comida e água, uma segurança de poder, uma potência de segurança e uma TV de 4K, montada com toda a aplicação que você pode imaginar. Oh, e um toalete funcionário. Então eu nunca saio, Killer Bean, e você nunca saiu aqui. Bom, se eu não saio aqui, você vai ter que sair. Você me ouve? Eu tenho tudo aqui. Eu nunca saio. Vai lá acessar o Xavier Vídeos. Eu vou te acessar no último episódio do Ninja Beans Gone Wild. Você... Você apenas desplugou o Wi-Fi? Tudo bem, tudo bem. Você tem um lugar bom aqui, se não fosse para o rosto. Você pode apenas virar o Wi-Fi? Já foi um tempo muito, Kessler. Eu lembro que você quitou a agência de shadow até depois que eu fui recrutado. Ah, entendo nada. Isso é algo que eu disse. O que você quer, Killer Bean? Eu preciso da sua localidade, Kessler. Eu preciso da sua localidade de shadow da agência atual. Para que eu pudessem pagar elas uma visita. Ah, sim. Você e sua pequena vendetta contra a agência mais poderosa do mundo. Diga-me dizer? O universo? Eu não acho que mesmo você sabe apenas o quão poderosa eles são. Não importa. Só dê-me uma chance e deixe-me fazer o que eu faço. Todo bravado e sem brains. Mas nós temos algo em comum, Killer Bean. Eu tenho um score para se arrumar com a agência de shadow, também. Talvez eu deixe-me fazer o que eu fiz. E por que você está aqui? Se eu consegui te matar, você não queria realmente ser Killer Bean agora, não é? Isso é um ponto fair. Se você destruir a agência de shadow ou eles te matem, de qualquer forma, o mundo seria um lugar melhor. O mundo seria um lugar melhor se você derrubar um sábio. Ei, garoto, mãe. Confirma, mãe. Ei, garoto. O que você fez? Olha no meu computador. A CPU está destruída. CPU? O que é isso? Outra de suas brincadeiras de bairro? Você, computador, ilítero? CPU. Central. Processing. Unit. I'm not computer illiterate. I know how to use an iPad. Me. World-class quantum computer scientist who single-handedly designed the shadow agency's qubit neural network. You. I know how to use an iPad. Just load up the shadow agency's location on your phone. It's gotta be stored in your file somewhere. Just load it up on my phone. Oh. You haven't been there in a while, have you? I have news for you. They've evolved. What do you mean evolved? They upgraded, improved, developed. They're not the same shadow agency you remember. You are familiar with their tactical evasion system. The one that allows the entire shadow agency headquarters to teleport from one location to another every two weeks? Yeah, I know. I don't think I'm here. Trust me, this is the last place I want to be. It was quite an effective system to consider the location, but I don't know, what's the system? I've mentioned a number of satellites of the accelerator many, many satellites. The shadow agency can now teleport to a location every four hours. What? It takes an extremely powerful computer to decipher where the shadow agency will appear next. A computer, just like this one, until you destroy it. I can fix it. Ha! Ah, Mr. Computer Expert over here is going to fix my nitrogen-cooled gigacore computer. Okay, I can't fix it, but I can get you the parts that you need to fix it with. Just tell me where to get them. It's not so simple, Kimmy. The CPU was one of the prototypes ever made. You can't just order online and buy another one. What? Well, can't I just buy you a different one? Something else that works? You mean downgrade? Whatever. I don't downgrade. You might as well call the whole thing off. Alright, what about the other prototype? You said it was one of two. where's the second one? It's not so simple either. But, it's not possible. Sounds like my kind of job. What do I have to do? There's an international weapons dealer that goes by the name of Reximus. Have you heard of him? Yeah, I heard of him. Well, then you know he's a big gamer bean too. He's made a lot of money from his weapons business and gaming families. Oh my God. He's the one who wants the second prototype CPU. Use it for gaming, in fact. Give him the opportunity for it. So he says. I don't think he'll part with it so easily. I'm pretty sure I can convince him. Where do I find him? There's a three-hour drive west of the city. That's where Reximus is hiding out. Be careful though. He has an army of thugs protecting him. The thugs I can handle. It's the driving through rush hour though. All right. I'm on my way. Wait. Take my drone. It'll help. Esperar. 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 I thought I'd destroy all of them. Not this one. Killer Bean meets Max. My latest AI drone prototype. This one is a project. It's a nice flying volleyball. Do you mean I finally get to leave this wretched apartment? I've been held captive here ever since I was a little Ah, he didn't have a sotaque britannic. Oh, a flying volleyball attack. Interesting. It's just like Alexa or Google Home? Do I look like an idiot to you? And it comes with an attitude. Great. Max stands for multiple artificial extensions. It has many AI's. It's a lot of personalities, if you will. In fact, unlimited personalities. Each personality is procedurally generated. Each created and destroyed in a continuous evolution to find the perfect artificial intelligence. and when that happens and when that happens, it will be the technological singularity. What the hell does that mean? It means when it does happen, when Max finally settles on his final form. It'll be interesting. I have already processed 22,374 iterations of my AI personalities. The equivalent to about 12,5% of my evolution. How do I know I can trust it? Or you? It's a simple calculation. If I save your life, then you can trust me. If I don't, then you die. I don't think I can trust you. Ah, I don't think I can trust you. Ah, I don't think I can trust you. All I can say is... Our goals are... similar. If this drone tries anything funny, I'm gonna rip his AA batteries out and shove them down your throat. It doesn't use AA batteries. You know what I mean. Computer illiterate. We're running out of time. Go, go, go! And you're running out of time too. Get your kill! Ah, I don't know! 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 O primeiro acabou. O primeiro acabou. É, o critical é esse, Léo. E se eu te falar que eu dormi e eu acordei só agora? Você é um puto, Léo! Muito que bem! Esse foi o primeiro episódio aí da continuação do nosso querido assassino de café da bunda marrom, tá? E aí? O que vocês acharam? Vocês curtiram? Vocês acharam do caralho? Vocês iram pra cacete igual a gente? Então, não se esquece de dar aquela força bacana nesse vídeo, tá? Aproveita pra deixar o like aí embaixo. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Aqui a gente traz tudo mais um pouco sobre as mais variadas marcas de café de todo o Brasil, tá ligado? E só lembrando mais uma vez aqui. Killer Bean é propriedade do nosso querido Jeff Lu, que é o criador aí do nosso querido personagem, tá? Então, vai se inscrever no canal oficial do Maluco que está aqui embaixo na descrição pra você ficar por dentro aí de todas as novidades relacionadas ao Killer Bean. Dito isso, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Então, é isso aí. Falou, até mais e tchau! Tchau, tchau!